Você pode ter perdido muitas coisas. E quantos sonhos foram abandonados? Projetos não concluídos? Quantos objetivos do seu futuro simplesmente deixaram de existir? Mas eu te entendo, o mundo não é fácil. Porém, quero te motivar a retomar todos os seus sonhos. Até mesmo aqueles que você passou a acreditar ser impossível, devido às circunstâncias vividas hoje. Quero te ajudar a resgatar todas as suas metas e se tornar uma pessoa incrível. Todos temos dificuldades. A vida nos testa diariamente. Porém, quero que saiba que a real prova não está na falha e na tentativa. Se você está olhando apenas para a tribulação que você está passando, saiba que o seu foco está limitado. O presente é apenas uma etapa da sua vitória. Existe algo maior que o presente. Esse algo é o futuro. Esse algo é o longo prazo. Então a partir de hoje, respeite o longo prazo. Tenha claro que seus objetivos serão alcançados com muita luta e persistência. No topo há poucas pessoas porque poucos estão dispostos a persistir. Então a partir de hoje, se prepare para longas jornadas. Pois só assim você irá ver os seus resultados. A partir de hoje, não se proponha a simplesmente fazer uma dieta e querer ver logo o seu resultado. Se foque em fazer um ano ou dois anos de dieta. Seu foco tem que ser o resultado. Não planeje tentar uma vez. Esteja pronto para refazer 100 vezes se for preciso. Não queira apenas passar em uma prova. Queira pegar o hábito de estudar 3 horas todos os dias por 6 meses. Enfim, queira mais. Queira lutar e se prepare para o jogo do longo prazo. Imagine um futuro incrível, onde você será portador de uma felicidade sem fim. Pois conseguiu conquistar muito mais do que você imaginava. Acredite, isso é possível. Fixe isso no seu coração e na sua mente. Mas entenda que não será fácil. E não será rápido. Portanto, apenas os fortes conquistarão. Porém, você é forte. Você pode fazer isso. Encare o jogo do longo prazo. Para isso, assuma o controle de sua dor. É possível sim. Só assim você verá o que você realmente é capaz de fazer. Esperar que seus resultados venham em um curto prazo é um dos maiores desrespeitos que alguém pode cometer contra a grandiosidade do seu próprio futuro. Caminhos para também se tornar um ser grandioso. Faça. Eu acredito em você. Lembrete. Persistir no amor. Principalmente no amor próprio. Diego Vinícius Se te chamarem de louco, insistem em mostrá-los que a loucura é um privilégio. Rafael Silva Quem tiver talento, obterá o êxito na medida que lhe corresponda. Porém, apenas se persistir naquilo que faz. Isaac Asimov Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.